Olá! Mais um vídeo no canal! Então, agora, nesse vídeo, eu vou apresentar o exercício do Hyper-V, né? Estática, né? Vigas, né? Então, a única coisa que eu vou fazer é acrescentar a programação, né? Vou colocar a programação no silabe, né? Tá aqui embaixo, né? Silabe. No silabe. Vou fazer no silabe, tá? Então, a princípio, eu vou pegar toda essa parte que eu fiz aqui, né? Toda essa parte aqui... Deixa eu apagar aqui... Toda essa parte que eu fiz na apresentação, eu vou fazer depois lá no silabe lá, tá? E vou explicando pra cada um deles aí. Na descrição do canal, ok? Na descrição do canal, eu vou fornecer a programação do silabe, que o objetivo é esse aí. Esse aqui é a parte teórica, né? Toda a parte teórica da resistência dos materiais estáticos. Que é só deixar bem claro aí como funciona aí, né? Então, vamos lá. E o objetivo é fazer os gráficos lá na programação do silabe, né? Então, ó. Vamos pegar o exercício. Traço os diagramas de forças de cisalhamento e, de momentos, fletores aí, né? Então, ó. Vou pegar as forças de cisalhamento e eu, de momento, fletorei para a viga, né? Então, eu tenho essa viga, né? Tenho 50 libras-pé. Que, geralmente, a gente coloca uma carga unitária aqui, ó. Uma carga unitária. Uma carga de 50 vezes 20. Por que 20, ó? Uma libras-pé. Eu não tenho 20 libras aqui, ó. Então, é 50 vezes 20. Então, eu tenho uma carga aqui, ó. De 1.000 libras. Ok? Eu tenho um momento aqui, ó. Libra-pé. 200. Um ponto C. Então, eu vou ter aqui, ó. Os A2. Eu tenho a... A Y. Eu tenho... A X. Ok? E eu tenho aqui o outro apoio. B Y. O que é descrito aqui embaixo, né? Meus apoios aqui embaixo, ó. Tem aqui, ó. O resultado dos apoios. Ok? O que é dado pelo quê? Então, a dica é sempre começar pelo momento onde tem o apoio fixo, né? Ó. Esse aqui é o apoio fixo. Este é o apoio fixo. Apoio fixo. Esse aqui é o apoio móvel, né? Ó. Ele vai ter uma movimentação em X. Tá nesse movimento. Tá? Então, eu tenho um apoio fixo aqui. Então, sempre começa com o momento dado nesse sentido aí, tá? Então, ó. A nossa referência é sempre isso aqui, ó. Positivo. Ok? Então, eu tenho um momento aqui. Então, eu vou pegar essa referência e vou usar. Eu tenho X. Eu tenho Y. E o meu momento. Ok? Então, essa é a minha referência. A minha referência que eu vou usar. Então, o meu momento tem A. 50. Vezes 20. Que é o nosso 1000. Vezes 10. Lembra que eu vou colocar aqui bem no meio. Tá vendo? Esse valor aqui, ó. 10. 10. Ok? Então, vezes 10. Mais BY vezes 20. BY vezes 20, ó. Vezes 20, ó. Menos 200. Que ele é um momento, né? Como eu tô dando um momento, já tem um momento lá. Só que ele tá sentido anti-horário, ó. Então, ele é negativo, ó. Então, aqui é menos. Então, ó. Menos 200 igual a zero. Fazendo essa continha, dá 510 aqui, tá? Ok? E agora, eu vou fazer um momento em... A força em x é zero, ó. A força em zero não tem nenhuma força nessa direção, ó. Não tem nenhuma força aplicada nesse sentido aqui, tá? Horizontal da V. Então, nosso AX é igual a zero. O AY é igual a menos 50 vezes 20, que é a nossa... Essa carga ali vem... Mais BY é igual a zero. Ó. BY eu já achei, que é menos... Vou mudar pro outro lado. Menos 15, 10. Mais 1000 dá 490, ó. Então, achei os dois apoios aqui, tá? Esse aqui é o nosso... As duas sessões que eu vou trabalhar. Vou passar pra outra página, pra gente finalizar lá do outro lado, ó. Ok? Eu venho aqui agora. Continuação. Isso. Então, eu tô aqui, ó. Eu vou atrás da minha força, a função do cortante e o movimento frator. Eu vou dividir em dois setores, né? Nossa viga. Eu vou colocar o setor de zero a 20 pés. Aqui ele tem, ó. 20 pés. Aqui é 20. Ok? Aqui é zero, e aqui é 30 pés. Ok? Então, eu tenho essa distância aqui, ó. 20 e 30 pés. Então, essas distâncias são importantes pra mim aí. Então, ó. E eu vou dividir em dois setores, ó. Vou trabalhar em dois setores. Vou trabalhar desse setor até aqui, ó. E depois eu vou trabalhar nesse setor aqui. Ok? Então, eu vou trabalhar em duas barras. Vou dividir essa barra em duas partes, né? Então, ó. O primeiro setor é essa viga. Eu tenho a Y. Eu tenho o cortante e o momento. Ok? Eu tenho a carga aplicada. Só que agora, em vez de colocar a carga no meio lá, ele vai variar. Esse X, ele vai variar aqui, ó. Ele começa de zero até 20. Ok? Então, esse X, ele tá variando. Então, de um em um, tá? Então, ele vai variar. Então, eu vou formar, fazer uma equação aí, né? Porque aí, em qualquer ponto da barra, nesse setor, eu consigo determinar qual força que tá sendo aplicada. Então, eu tenho lá 490, que é o nosso AY, ó. Nosso AY é 490, ok? Ó, 490 aqui, ó. 490. Menos 50, vezes X, né, ó. Menos 50X, ó. Ele tá pra baixo, né? Nosso 490 tá pra cima aqui, né? Menos o vetor aqui, ó. Cortante. Se esse tivesse pra baixo, isso aqui estaria pra cima, tá ok? Nosso vetor, o cortante está pra baixo. Então, é menos. Igual, zero. Então, o cortante vai me dar 490 menos 50X. Essa é a minha equação, ó. Equação 1. Eu tenho uma equação. Equação 1. Agora, eu vou fazer a segunda equação. A nossa equação do momento, ó. Vou colocar o momento em A. Então, o momento em A. É o momento lá. menos 50X, que é a nossa carga, né? Aplicada. E ele tá variando a distância. Vezes X sobre 2, ok? Essa é a nossa distância que vai estar lá. Então, é X sobre 2. Assim, eu vou ter aqui, ó. Menos 490X. Menos 490X. Igual a zero. Tá? Então, eu tenho um momento aqui, ó. Eu tenho um momento aqui, tá vendo? E M é igual. Então, eu tenho aqui, ó. 50 vezes X sobre 2. Tá no meio, ó. 50X sobre 2. Tá? Aqui vai estar o X sobre 2. E aqui vai estar lá o momento. Menos 50X, vezes X sobre 2. Menos 490. Porque ele vai dar no sentido horário, né? Eu girando aqui, ó. Isso aqui vai dar no sentido horário. Tá? Aí, eu vou dar lá. N420X mais 25X ao quadrado. Porque aqui, ó. 50 dividido por 2, dá 25. E X vezes X dá X ao quadrado. Esse aqui é a minha equação 2. Equação 2. Agora, eu vou trabalhar no segundo setor. Eu tenho um momento aqui na ponta. Eu tenho um vetor cortante na junção, né? No apoio. E mais um momento nesse... No apoio aqui, tá ok? Ó. Como eu tenho aqui no sentido horário. Esse aqui tá no sentido horário também. Então, ele vai ter que fazer esse... Pensa. Esse giro aí, tá? Então, eu vou colocar lá. Então, Fy é igual a zero. Vetores é igual a zero. Porque eu não tenho nenhum... Não tem nada aqui, ó. Não tenho nenhum V aqui, ó. Zero. V aqui é igual a zero. Tá? Nessa posição aqui, ó. Não existe. Não tem. Tá em vazio aí, né? Então, vetor aqui, ó. Tem uma equação que é uma constante. Tem que passar um três. Uma constante. Tem que passar um três. Uma constante. Ok? Eu tenho a M igual a menos duzentos libras pés. Que é o nosso momento aqui, né? Ó. Momento dado aqui, ó. W. Dois. É duzentos lá que eu tenho lá na barra lá, né? Duzentos. Só que ele tá negativo. Tá no sentido horário, né? Tá ao menos duzentos libras pés. Com esses valores e com essas equações, não. Essa equação, ó. Equação quatro. Também é uma constante. Aqui eu tenho uma equação de segundo grau. Segundo grau. E aqui eu tenho uma equação de primeiro grau. O grau. Ok? É assim que vai funcionar. O nosso esqueminha aí, né? Tá bom? É exatamente isso. Então, assim eu consigo construir, ó. X. O nosso importante, né, ó. Quando o X dessa equação é zero, o valor é quatrocentos e noventa. Eu vou colocar vinte, dá menos quinze de dez. No ponto central aqui, ó. A nove vírgula oito. O nosso V é igual a zero. Ok? Aqui é o meu momento máximo. Ok? E essa distância aqui, ó. É nove vírgula oito. Peço. Um vírgula oito peço, tá? Um vírgula oito peço, tá? Ok? Então, esse é o nosso momento máximo aqui, tá? Então, eu colocando aqui, todos eu substituindo essas forças, essas equações, vai dar esses gráficos que eu tô dando aqui. É isso. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou agora abrir meu silabe. Né? Vou abrir meu silabe. Deixa ele abrir aqui, ele abriu, já, o console já abriu. Vou dar OK aqui, pra dar aqui, ó. Vou abrir. Então, ó. Primeiro, esse é o editor, tá vendo? Do lado direito aqui, ó. Eu tenho o clear, clc, close. E vou colocar, ó. O enunciado, mprintf, tá? Ok? Aqui eu não vou puxar aqui, ó. Primeira coisa que eu vou colocar os dados, ó. W1, cinquenta libros, tá? Aqui é o meu W1 lá. Levo lá o W1. Meu W1 é exatamente isso, ó. O que é o meu W1? Deixa eu voltar aqui, ó. Isso. Quem é o nosso W, né? Ó, cinquenta, né? Ó, cinquenta libros. É o meu W. Meu W1. Meu W2 é 200, né? Então, vamos lá no oscilabro. Ó lá. 50 libros. O W2 é 200. Ok? X1 é as nossas coordenadas, né? O X1 é 10. X2 é 20, né? Dos apoios, né? X3 é 30, tá? E eu colocando o W, eu vou colocar ele aqui, ó. Bonitinho, ó. Então, ó. Então, eu vou colocando aqui, ó. Vou executar aqui, né? Ele vai gerar dois gráficos, depois eu trago os gráficos aqui, ó. Quando eu gero aqui, ó, os dados estão aqui, ó. Cinquenta, duzentos, dez, vinte e trinta. Aí que eu vou colocar a somatória de momento em A, igual a zero. Então, ó. W1 vezes X2, ok? Que é a nossa, ó. Nossa carga unitária vezes X1. Mais BY, ó. Mais BY, ó. Vezes X2, né? Ó. Tá aqui, ó. Essa é a primeira equação, a equação 1. Tá? Então, BY dá aqui as ideias aqui, ó. Ele já calculou. Então, BY tá aqui, ó. Sobre o X2. Aí, eu tenho a somatória de força em Y, eu vou gerar a minha força Y, né? FX igual a zero. Então, AX igual a zero. E eu tenho aqui, ó. Minha equação 2, ó. Que eu fiz lá na parte teórica, lá no PowerPoint, né? Assim, eu tenho o meu AY feito aqui, ó. 490, assim. Então, a função cortante de zero a 20, tá? Somatória de X... Então, de zero a 20, ó. Só que a única coisa que eu faço aqui, pra me implantar o grafo, eu tenho que dividir os setores, né? Então, eu tenho X1 de zero a 20 e vai variar de 1 em 1. E o setor 2 de X2, né? X minuto, de 20 a 30 aí, tá? Então, eu vou agora calcular aquelas mesmas equações, né? Aquelas mesmas equações que eu fiz, ó. AY vezes W1 vezes X1. É o nosso cortante, tá? O nosso momento é AYX menos W sobre 2 VX ao quadrado. Essa é a nossa equação do momento, ó. Equação do cortante, equação do momento, tá? Aqui, agora, eu vou colocar aqui, ó. XV1, né, ó. AY sobre W1. Aqui, ó. A coordenada do vértice da parábola, né? AXV1, 9,8, tá vendo? Quem que é esse aqui? AY dividido por W1, tá? É o nosso 9,8 aí, tá? Então, é 490, né? Dividido por 50 aí, tá? Eu consigo calcular assim. E eu tenho o meu momento máximo, aplicando a fórmula, né, ó. Momento máximo é dado por isso aqui, ó. AY elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes W1, tá? AY é o nosso apoio, dividido por 2 vezes W1, tá? O W1, quem que é o nosso W1? W1 é 50, né? Aí eu tenho o momento máximo aí, tá? Dividido aí. Momento máximo do nosso aqui, né? Que dá 2.400, 2.401, né? Livros, né? O V2 é 0, e o momento do vetor é do menos 200. Lembra lá o segundo setor? É a mesma coisa, tá? Aqui é o comando do plot, tá vendo? Esse aqui são os comandos, ó. O mprintf, tudo que eu colocar mprintf, vai gerar aqui no meu console, né, ó. Clab console. Então, tudo que eu colocar mprint, vai colocar aqui. E o plot vai gerar uma nova figura aqui, ó. Que eu acabei de colocar aqui, ó. Tá? Todo esse comando, ó. Subplot 2, 2, 1, que é esse aqui, ó. Tá? Subplot, ele vai ter xv1, ó. X pequenininho. V1, não. Pequenininho, ó. V1. Tá? E o r menos aí, que é porque ele é... Vai ser red, né, vai ser azul, né. Blue, tá? Então, eu tenho aqui, ó. O plot x2, xv1, é o gráfico do cortante, ó. O gráfico do cortante. X label, x1ps, né, ó. X1 label. Y label, fn, ó. Libras. O subplot aqui, é o segundo plot, né. Que é esse segundo gráfico. Eu tenho o subplot 2, 2, 2, né, ó. 2, 2, 2. Né, ó. 2, 2, 2. 2. Plot x, m1, né. X2, m2, né. B. Então, eu vou ter uma parábola do primeiro. Que eu vou gerar aquela, o m, né. Automaticamente. Equação do m, né. Do momento em 1, ó. Do primeiro setor. A equação do momento do segundo setor. O título lá é gráfico, momento em setor. X label, x2, né. Em pés. Aqui o momento. Em libras pés. É esse meu gráfico, né. Então, só vou aumentar ele aqui, ó. Esse é o gráfico. Gerado. No silab. Tá. Lá. No. No PowerPoint. Eu fiz uma parte teórica aí, tá. Lá no silab. E eu fiz uma parte teórica aí. É por aí. Esse arquivo aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou colocar disponível aí. O do PowerPoint não, tá. O PowerPoint eu não vou disponibilizar. E no silab, o silab vai ser disponível aí. Pra vocês exercitarem a programação aí, tá. Então fica mais simples aí, tá. Esse aqui é uma figura que eu coloquei aí. Então não precisa se destravar não, tá. Pra me destravar aqui, aí eu venho aqui. Só que ele vai dar um problema nesse gráfico aqui. Então, eu coloco dessa maneira aí. Então, essa é uma maneira de fazer a programação. Naquela parte, né. Para o nosso gráfico aqui, né. Pra nossa parte aqui, ó. Então, ó. Tem todos os valores. Tudo bonitinho. Eu posso agora exportar isso aqui. Arquivar, né. Ó. Salvar. Eu posso editar alguma coisa, né. Então eu posso fazer várias coisas aqui. Eu posso imprimir ele, né. Posso jogar ele em algum canto, ó. Posso copiar aqui, né. E jogar em algum Word aí, né. Pra fazer... Deixar ele mais bonitinho aí, né. Pra destacar. Mas não é o nosso caso aqui. Que a gente já fez lá no PowerPoint aí, né. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o like aí, né. Lembrando que além da parte de resistência materiais, eu estou agora também fazendo a parte de três... A parte dos desenhos, né. 3D. E também estou fazendo agora a parte de impressão 3D. Quem precisar de algum serviço de impressão 3D, só entrar em contato comigo. Não esqueça de dar o like. Clica no sininho pra vocês reverem as notificações. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.